Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras De madrugada voltou de novo ao templo Todo o povo se reuniu em volta dele Sentando-se começou a ensiná-los Entretanto os mestres da lei e os fariseus Trouxeram uma mulher surpreendida em adutério Levando-a para o meio deles disseram a Jesus Mestre esta mulher foi surpreendida em flagrante adutério Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para ter motivo de o acusar Mas Jesus inclinando-se começou a escrever com o dedo no chão Como persistissem em interrogá-lo Jesus ergueu-se e disse Quem dentre vós não tiver pecado seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra E tornando-o a inclinar-se continuou a escrever no chão E eles ouvindo o que Jesus falou foram saindo um a um A começar pelos mais velhos E Jesus ficou sozinho com a mulher E que estava lá no meio em pé Então Jesus se levantou e disse Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu Ninguém, Senhor Então Jesus lhe disse Eu também não te condeno Podes ir E de agora em diante Não peques mais Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados Antes é como agora, não é? Essa mulher foi pega em flagrante adultério Foi um flagrante E cadê o homem? Não é se for um flagrante Não, mas a corda só rebenta É isso mesmo Pro lado mais fraco Essa que é a grande verdade Ainda hoje é assim E Jesus, eles estão ali querendo condenar Eles estão ali querendo apedrejar Eles estão ali querendo matar Eles estão ali, tá entendendo? Todos ali se brincar A maioria já tinha deitado com aquela mulher Essa que é a grande verdade Estava dando de puritano ali Vamos apedrejar Ela é pecadora Ela é isso, ela é aquilo, o outro E aí Jesus vai e fala Se ninguém tiver pecado aí Que seja o primeiro a tirar uma pedra E alguns teólogos dizem Quando Jesus se baixa Para escrever no chão Está escrevendo o nome De algumas pessoas que estão ali Então se de repente Algum danadinho pega uma pedra Jesus fala Olha Quer que eu conto sua vida aqui Então joga essa pedra no chão Você está mais sujo que essa mulher aí Joga essa pedra no chão Amados, nós temos que entender Que o telhado do nosso irmão é de vidro Se a gente jogar uma pedra A gente rebenta com o telhado dele Mas o meu telhado O teu telhado também é de vidro E nós não estamos aqui para julgar Para apontar Para condenar as pessoas Não, claro que não Nós temos que fazer como Jesus Ter misericórdia Mesmo porque quando a gente peca Quando a gente faz alguma coisa O que a gente faz? Que a gente vai lá Chora A gente pede perdão a Deus Sente o amor de Deus Sente a bondade de Deus Sente a misericórdia de Deus Mas com o nosso irmão A gente acha que é diferente Ele errou A gente quer apedrejar A gente quer matar A gente quer destruir A gente quer apontar A gente quer Para gente Para Vamos agir como Jesus Com misericórdia E depois Jesus Falar para a mulher também Olha Eu não te condeno Viu Vai tranquila Mas ó Não volta mais para a vida errada Viu Dá um jeito na tua vida Não peques mais Que Deus nos abençoe